Salve, salve, eu sou o Vini, é o seu poeta aqui da cidade de Indaiatuba Eu tô com esse projeto da hora legal com a Rádio Jornal Que é um podcast pra falar sobre arte O que pode ir na arte? O que não pode ir na arte? Aqui no PodArte E hoje temos um convidado aqui especial, um convidado legal pra caramba Vai ser uma ideia, uma trocação de ideia super diferente, vocês vão ver só Vou ler a introdução deles pra vocês Cria da cidade, ele tem 26 anos e 12 anos de estrada no rap Começou nas batalhas de rima e lançou seu primeiro álbum em 2022 Além de participar de vários eventos da cultura de rap da cidade Também foi um dos organizadores da batalha do PE Tô aqui com o Luiz Meideiros, o Hugo Coiote Salve, mano Salve, Vini Eu gravo mais de um no dia, né? Você viu que a Nanda tinha acabado de ser daqui, que foi o episódio anterior seu Sim, sim Fiquei nervoso Aí vou conversando, vai passando Ela foi embora, começou agora esse E aí vejo, tá tranquilo, eu não tô nervoso de novo Tá nervoso de novo É o ciclo, né mano, é o ciclo Mas é difícil Acho que é isso mesmo Cara, faz 12 anos que você tá no rap Mano, 12 anos, mano, 12 anos Se for fazer as contas aí, eu acho que até um pouquinho mais, mas se for cravar mesmo, é uns 12 anos Você tinha o que, 14 anos? Mano, eu tinha 14 anos É, o primeiro rap que eu fiz, a primeira letra que eu escrevi, né? É, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, mano Foi bem na época de escola mesmo E... Mas era aquela coisa, a gente... Tipo, eu tinha um amigo em comum Que era um amigo próximo, assim e tal E ele tinha essa mesma vontade que eu de fazer umas rimas e tudo mais E a gente pegava, ele frequentava muito a minha casa, mano E a gente pegava e ficava ali Tipo, geralmente por a gente ter 12, 13 anos O entretenimento da criança sempre é, tipo, jogar uma bola Ou fazer alguma coisa do tipo, assim A gente não, a gente ficava brisando nessa coisa de rima, assim, mano Porque, é... Ele tinha um... O pai dele, mano Era a polícia... Ele é... Não sei se é ainda, tá ligado? Ele era a polícia militar Aham E o pai dele meio que tinha essa influência na questão do rap, assim E eu já gostava disso antes Sim Então a gente, por ter uma certa convivência Uma certa amizade na época e tudo mais Tipo, de estar ali presente quase todo dia A gente começou nisso, mano E nisso daí eu, tipo Tomei gosto pela coisa e... Mas o pai dele era contra, assim, tipo Não, pelo contrário, tá ligado? Ele, ele até que... É, pelo contrário Porque o pai dele, tipo, escutava rap e tudo mais e tal E... E... Eu não vou me recordar se o pai dele também fazia umas rimas Mas ele tinha, tipo, um total livre-arbítrio Um livre-arbítrio, assim E uma... É... E uma liberdade de mostrar as próprias letras pro pai dele Na verdade era um bagulho muito louco, mano Porque ele gostava muito de pagode, mano Aham E ele escrevia várias letras de amor Aham Tá ligado? E eu tenho total bloqueio disso Então, tipo assim Ele escrevia as letras de amor e eu escrevia as minhas letras Aí ele mostrava as letras pro pai dele Que o pai dele escutava rap, mas era PM E assim foi, mano Era uma baita mistura Era uma baita mistura, tá ligado? Mas era, tipo, independente do gênero, era tudo voltado pela rima Que era uma coisa que, tipo, é uma coisa que eu sempre tive apreço, tá ligado? E daí foi, mano Daí eu tomei gosto e não parei mais, né? Mas nessa época aí você escutava o que, mano? Mano, é... 2012, não, 2012 não É... isso daí era lá pra 2008, 2009, por aí, mano Então, tipo, eu escutava muito rap antigo, né? A minha base é totalmente racionais Sim Totalmente, totalmente mesmo É... referência... primeira referência é sempre racionais Pra mim, sempre racionais E... era o começo, mais ou menos, daquela época do... é... dos Três Temores MC da Rashid Projota Nossa É... era mais ou menos essa época que os caras, tipo, tava começando a tomar uma ascensão Sim E eu já tinha um gosto num pouco da... não tinha um gosto um pouco da batalha e tudo mais E o MC da era um... começou sendo um MC de batalha Então, eu... tipo, tive um... Eu ia até falar disso, mano Eu tenho, é, eu tenho Do álbum do Emicida, né, mano? Eu tenho até tudo Pra quem já morreu o cachorro por comida até que eu cheguei longe É... é... é o primeiro álbum dele, mano Que pra mim é... é tipo... é uma baita direção, tá ligado? Aham Uma baita direção total Porque, tipo, é... meio que uma descrição de coisas que eu passei na vida também, tá ligado? É... então, tipo, escutava muito isso, mano 105 era de praxe, né? Porque era o que a gente tinha na época, tá ligado? Nessa época que eu citei rap, a gente não tinha, tipo, o acesso que tem hoje de um celular, um fone de ouvido, Um Spotify, essas coisas Sim... É... na minha casa tinha um PC da Positivo com a internet da Speed, tá ligado? Aham A discada, a gente não tinha o acesso a essa coisa da música E querendo ou não, a distribuição também não era tão... é... Tão de livre acesso ou de fácil acesso de como é hoje, tá ligado? Então, tipo, meio que eu tinha de escutar um... a música... o rap era 105, mano Sim Então, e a 105, a maioria dos rap que tocavam era antigo É... naquela época tinha aquela coisa de... das lojas de disco, né? De disco e de CD, porque eu usava muito CD fita Sim CD, fita cassete Eu aprendi a escutar música na época da fita cassete É... eu lembro que a minha mãe tinha... tinha várias fitas assim, mano E tinha uma fita cassete do Raça Negra, ela gostava de escutar pra caramba Caramba, você pegou essa fase da fita também, mano? É... é bem no comecinho assim, mano Foi tipo... O primeiro... o som de rap que eu parei pra escutar mesmo assim foi do Gabriel Pensador Do Gabriel Pensador? Quebra-cabeça E era numa fita cassete Que eu ganhei porque eu tocava na Educadora o rap dele Porque era um dos rap que podia tocar nas rádios, né, mano? Tipo, da 105, né? Não tocava na Educadora, não tocava nas outras... nas outras paradas aí Aí eu ganhei uma fita porque eu escolhi aquela fita, né? Acho que foi uma tia minha que deu E aí escutava no meu Alckmin, tá ligado, mano? Sim Nossa, eu escutava um desse também, mano Eu ia pra escola com essa paradinha assim Eu tinha... na época assim do Alckmin Eu só tinha o... eu tinha um CD do Eminem, mano Era eu ficava o dia inteiro, tá no Eminem, assim, tá ligado? E... mas sim, mano Eu peguei essa época da... peguei da fita cassete Peguei do... 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 do cassete de filme também, tá ligado? Sim, sim Aquela época de alugar filme locadora e tudo mais Você ficar lá por 3, 4 dias pra assistir o filme Eu peguei um pouco dessa época assim, tá ligado? E então a referência era essa, mano O meio que tinha de escutar era esse Era 105, tá ligado? Foi o meu primeiro contato com o rap É... eu tinha... a primeira... a primeira música Não... eu não vou me recordar se foi a primeira música que eu escutei Mas a... a música que mais me ficava na cabeça Era uma música... ela chamava... eu não vou lembrar quem canta agora, mano Mas o nome da música era Igreja do Sal É... é um rap bem antigo, assim, tá ligado? Chamava Igreja do Sal Porque tinha uma parte da... da música que... tipo... O... o MC que canta Eu não vou lembrar o nome de... de quem que era Mas ele... ele tem uma parte da música que ele fala uma coisa tipo meio... um... um... Ele muda um flow numa voz meio diferente E era uma frase que falava Queima ele, Jesus E eu ficava com aquela... com aquele bagulho na cabeça E ele falava de uma maneira tipo... enfatizante Ou ao mesmo tempo engraçada, tá ligado? Porque o rap daquela... dessa época Era aquela coisa de contar a história, né? E tal... Sim... E era um rap que contava uma história que eu não vou me recordar qual que era O que faz muito tempo que eu não escuto essa música Mas era ele tipo... ele pegava e falava Queima ele, Jesus E eu ficava com isso na cabeça, tá ligado? E todo dia eu tava lá, mano Pra tipo... dava o horário das 105 lá Que era os dois horários Que era o de tarde, né? Era umas 6 horas, né? Era 5, 6 horas, tá ligado? 5, 6 horas, espaço rap Era 5, 6 horas e depois o outro que começava às 9 horas E o pior dia era na quarta-feira, né, mano? Eu odiava as quarta-feira Por causa do jogo, né, mano? E aí os caras brincavam o meu rap, tá ligado? É, não, tinha o jogo aí E aí tipo... o espaço rap era mais curto, mano Tá ligado? Eu falava, mano, pô, hoje é quarto, eu não consegui escutar as músicas, tá ligado? Ficava volado, pô, mano Assiste o jogo na TV, mano Que vai escutar a rádio Fica falando essa merda, mano O cara correndo pra lá, correndo pra cá Eu nem tô vendo o cara, tá ligado? É mais ou menos dessa forma E foi isso, mano O primeiro e as referências são isso, mano Os antigos e o começo ali, mano Emicida, Projota O Rashid Eu escutava muito Marechal também, mano Nossa, Marechal Eu acompanhava muito Marechal, tá ligado? Eu acho que esse episódio aqui Que a gente tá falando agora Ele vai estar no ar, se eu não me engano É, dia... Ai, caramba Fugiu da minha cabeça Acho que é 13 Acho que é isso É, dia 13 Então, hoje, dia 13 Estamos aqui, no dia 13 Mas, na verdade, como a gente tá gravando agora em janeiro, né, mano? Não foi veneno É... Eu vi que o Marechal vai lançar o... Vai sair no Favela Vive, né, mano? Vai, vai Eles gravaram um projeto lá e tal Mesmo na cadeira de rodas Ele ainda segue lá, entendeu? O Fish é muito brabo, mano Muito brabo Muito referente Mano, ele, tipo assim Eu acho ele muito foda, mano Muito foda mesmo Porque... Como diz o som dele, tá ligado? É... Não preciso de um álbum Pra poder fazer valer a caminhada Ou pra poder fazer real E é aquele bagulho, mano Tipo, o cara já tem... Querendo ou não, o cara é dinossauro na parada, mano É, cara O cara, tipo, lança um som a cada, tipo, 2, 3 anos E olha lá, tá ligado? E um som do cara vale, tipo, o álbum de... De vários outros que a gente tá vendo por aí, mano De vários outros que a gente tá vendo, tá ligado? Sim Aí, é que aquele bagulho também, tipo Entra na questão do gosto pessoal de cada um É, tem essa subjetividade, né? Mas, tipo assim, pra mim Que tenho a tendência e o gosto Tipo, voltado mais por aquela questão do conhecimento, tá ligado? De uma coisa Meio que daquela ideologia antiga protestante De falar real e tudo mais, tá ligado? Que a gente entende que hoje o rap É diferente do que antigamente É, né? A parcela comercial é muito mais alta do que antigamente, né, mano? Sim Então E o apreço, tipo O apreço e o gosto que eu tenho pelas músicas dele Por, tipo, total caminhada dele, mano É porque o cara é... Mano, o cara é sem palavras, mano O cara é zica Não, o cara é bigode, né? O cara é bigode, tá ligado? Muito zica Mano, a minha experiência com o rap, mano É... Numa fase, assim, que eu conheci o rap Que eu via o rap na escola Eu tinha um certo preconceito, tá ligado? Mas eu já tinha escutado o Gabriel Pensador Sim Aí, tipo, os outros rappers eu não curtia muito Porque era uma outra forma de falar Era uma forma mais da quebrada mesmo de falar Com gírias, né, mano? Sim E aí eu escutava aquilo e falava Ah, mano, isso aí não é pra mim, não Só que eu não parava pra escutar, tá ligado? Sim Só pegava uma palavra Falava, tipo Pô, falava um palavrão ali Soltava ali um palavrão diretão Eu falava Aí eu olhava os caras que estavam curtindo na época Eu falava Ah, mano, isso aí não é muito pra mim Não achava mais caro dos caras do corre, entendeu? Sim Tipo, pra mim não ia combinar Porque eu era um nerd Então, não era pra mim Até que eu vi um amigo meu, mano O cara tirava essa nota 9 e 10 E o cara curtia rap pra caramba, mano Curtia muito rap, mano Eu falava Putz, mano O cara não tira 9 e 10 Mano, não é possível, cara Ele tá... Será que é eu que tô errado, mano? Tipo, mano, as contas não tá batendo, tá ligado? É, mano, tá meio diferente Será que é eu que tô errado? Pronto, mano Aí eu parei e dei uns 5 minutinhos pra escutar rap mesmo Aí eu vi, mano Eu tava errado e tava muito feio na fita, tá ligado? Tipo, tava sendo preconceituoso, na verdade É o preconceito, né? Com o estilo da cultura negra, olha só que louco Eu tava com preconceito disso, mano E quando eu parei pra escutar rap, mano Eu comecei a ver assim, tipo, um rap internacional Fui vendo assim a letra e pá Eu já não gostei muito quando vi a tradução Mas aí eu ouvia um Zafka Brasil É, sapo na boca Sapo na boca só põe bacana Ah, ainda apertar ponta Alguma coisa assim, tá ligado? Nossa, eu achava muito louco flows, cara Era muito diferenciado pra época Aí sabota, mano Menina, lembrou um vermelho do batom Você podia uma lenda na praça bote Falava, nossa, mano O cara tá falando mó rapidão aqui Aí na hora que me tomou mesmo assim O rap foi O que é, o que é? Claro e salgado Salgado Cabe no olho Ele pesa uma tonelada Na hora que eu ouvi isso Eu falei Putz, poesia, cara Eu tava escrevendo umas paradas na época Falei, mano Parece Não é? Não vou comparar a minha poesia com o do Brau Sim, mano O Brau é o Brau Mas só que eu falei, mano Parece O Brau já é um caso à parte, né? A gente já deixa assim Tipo, o rap e Brau Ele tá no panteão, mano Deixa ele lá É, entendeu? E tipo É sobre isso E tá tudo bem Tá ligado? E aí eu comecei a escutar rap Comecei a prestar mais atenção no rap Pronto, mano Já era A coisa mais rara que tem É um dia eu ficar sem escutar um rap Tá ligado? Rap da antiga Rap da nova geração Rap do meio Tipo, da antiga que eu falo É do Racionais De antigão Sobrevivendo no inferno Ouviu um Dexter Saca? Ali também escutar um emicida desse álbum Que eu acho incrível Exilei rimografia dessa mesma época Outro cara monstro Mano, de monstro Mano, de monstro Mas Kamau Nossa, cara Tipo, é que o Kamau já é outro cara Porque, mano Já deixa ele de canto Deixa ele de canto Não pode entrar no jogo É Porque tipo assim, mano Os caras Tipo, o pessoal Esse pessoal ali Daquela época Tá ligado? É A bique dos caras A caneta dos caras É diferente Sim, mano Tá ligado? Não é tipo assim, mano Firmeza Vamos colocar assim Não me desmerecendo Ou desmerecendo qualquer outra pessoa Tá ligado? Mas parece que tipo assim A mesma bique que os caras Tá comprando na papelaria Tem um valor maior Porque os caras Os caras sabem usar a caminhada Tá ligado? E é aquele bagulho, mano Tipo Fazer a parada real E que várias pessoas Vais se identificar E os caras realmente Fazem o bagulho real mesmo Assim Real E o E nessa época Que surge o Emicida Tá ligado? Como eu já tava acompanhando Rap há um tempo Meio que O rap tinha dado Uma Uma caída Tá ligado? Assim de De produção De conteúdo De mais Grupos aparecendo E aí aparece o Emicida Sim, tá ligado? Aí na hora que aparece o Emicida Parece que dá um Um up de novo Aquele up Né? Cara E ele ainda mostra isso De De ele pegar E fazer o som dele em casa Fazer a capinha E ele mesmo vender, mano Mano Assim, ó A minha parada pessoal É aquele bagulho assim Claro Eu sempre vou priorizar Tipo Vamos colocar na minha playlist pessoal Se eu for escutar Alguma música Tá ligado? Seja ela de qual gênero for Sempre Primeiramente Sempre vai ser o rap Tá ligado? Mas eu escuto várias outras coisas Mas sempre vai ser alguma coisa Que me vá transmitir alguma coisa Tá ligado? Mas é A transmissão que eu digo É além da música Sim Porque a gente É uma coisa que Muitas pessoas não colocam em consideração É Não é só a música A gente que faz rap A gente tem essa noção E muita gente que é ouvinte A maioria das pessoas que é ouvinte Eles não tem essa concepção Não é só a música É o corre Sim Que ele fez Pra poder fazer aquele som Aham Ou que ele não fez Pra poder fazer aquele som Sim Porque tem muita gente que precisa Tá ligado? Enxugar várias coisas Tá ligado? Ou deixar várias coisas de canto E colocar aquela parada como prioridade Se ela quer aquilo Então é tipo assim A maioria das minhas referências Por ser Das antigas Que é Emicida Rachid Marechal Mano Brown São do que? Pessoas totalmente Independentes Tá ligado? Sim Ou que a maioria do corre Seja independente Tá ligado? É O Emicida é uma referência pra mim Que tanto tipo assim As letras dele Não tem que falar Tá ligado? O cara é O cara é pancada Só que é essa caminhada Que você tava falando Tipo assim Mano Ele não tinha uma condição Ele já morava num bairro precário Já veio de quebrada E tudo mais e tal Então assim mano Se eu acredito Tá ligado? Se eu quero fazer o bagulho Eu vou fazer Tá ligado? E ele pegou e ripou Mano Tá ligado? Ele botou a cara no bagulho Fez o carimbinho dele lá Tá ligado? Ele e o irmão dele lá Laboratório Fantasma E grampeava o bagulho lá Na paradinha E era R$2 na estação Mano Sim Ele e Rashid Projota Eu tenho 3 CDs dele mano Tipo o primeiro CD Tipo eu tenho lá em casa O do MC da do Rashid E do Projota Que eu comprei na estação Direto da mão dos caras Assim Caraca que louco Mano A matéria prima Mais baixa Então vamos colocar assim Tipo os caras gastavam R$2 Para fazer o disco E pegava o que gastava Que os caras Queriam fazer uma parada girar Sim Independente se eu lembro Que ele conta a história Que o Fiote tinha a torre Né mano Para gravar Para queimar os discos Sim Tá ligado E então tipo É isso mano Os caras fez a parada acontecer Tá ligado O Marechal Vamos voltar a realidade Lá e tudo mais Batalha do conhecimento E tudo mais Mano Tipo você pega Se você for pegar os conteúdos Tipo do Marechal Que tem distribuído Nas plataformas É difícil você ver o cara Por exemplo assim A não ser num sarau Ou numa batalha do conhecimento Ou numa calçada Com a caixinha O microfone Me manda sozinho Para tipo 30, 40 pessoas Tá ligado Então pique assim O cara fez a caminhada Sim Ele botou a cara E mandou marchar Tá ligado Tem uma música do Nocivo Que é aquela parada Do descarrego Tá ligado Que tem uma parte Que ele pega e fala assim Mano Que é tipo Para respeitar a cena de São Paulo E tudo mais Por conta do Racionais Que sem internet Sem nada Os caras vendeu mais de um milhão Então mano Tá ligado Então é isso mano Tipo Os caras Para mim Tá ligado Não desvalorizando Quem tem uma estrutura Mas eu consigo ter um pouco mais de apreço Tá ligado No gosto pessoal De não só escutar o som Mas de entender o corre do som É que rola essa identificação também Né mano Acaba se vendo muito nos caras Né mano Foi quando eu começo Eu curto muito emicida Tá ligado Curto mesmo assim Tipo Já tive oportunidade de ir em dois shows dele É pouco Mas foi que eu pude ir Tá ligado Eu fui dois também mano Eu fui Fui um que teve aqui Na virada Na virada natural Ah então fui três mano Olha só Fui três Esse aqui eu fui também Ele veio aqui na virada natural E eu fui em um lá em Sampa mano Num Sesc lá que ele se apresentou E eu fui mano Da hora mano E o que eu tipo Me arrependo até hoje Foi de não ter ido no triunfo dez anos mano Que aquele Nossa mano Aquele Aquele é Tá ligado Porque querendo ou não Tipo É da época Tá ligado Querendo ou não É da época Então tipo Eu fui em dois shows dele mano Dois shows dele Eu fui em Sorocaba Que teve um free Tá ligado Um livre lá É Foi no Ano passado mano Dia do trabalhador Tá ligado Fui Aqui em Detuba E um no Brazuca Em Campinas Tava ele E o Rael Tá ligado Mano É sensacional mano E rolou muito essa parada Da identificação também com ele Porque ele é uma nerd né mano Total Muito nerd mano Aí ele trazia referência de Gibi mano Aí eu falava Putz Tinha outros reps Que faziam isso Mas não com Tanta precisão Quanto imicida Sabe Sim E algumas coisas que ele falava Na vivência dele Era muito parecida com a minha Ele falava que ele tinha que fazer A hora extra E a mina dele Tava vendendo Revistinha da Avon Falava Caraca mano É Parece muito Mais realidade Muito mais real ainda Sim O que os outros caras falavam Não estou dizendo que não é realidade É realidade pura também né mano Mas cada um está no seu corre né É aquela questão tipo assim Não que não seja uma realidade Mas é uma realidade que você não se enquadra Exatamente Ou que você não está vivendo aquilo Ou você não está se identificando Você é de quebrada Você é de periferia Você está vendo aquela realidade Você está vendo Você está ouvindo um rap Você está vendo ali acontecer Você escuta De um primo De um amigo De um vizinho Essa é a realidade Mano Você não está vivenciando Sim Aí quando vem um cara E fala exatamente Que você está vivenciando Você Poxa É que eu vou escutar Os outros eu vou escutar também Mas esse aqui Um pouquinho mais mano E como que você lida Com essa conciliação mano Você trampa como motoboy Sim Sim É isso Motoboy mano Como que você concilia A arte com Esse outro trampo Que a arte não deixa de ser um trabalho Sim Com certeza Como que você conseguir Esses dois trabalhos mano Mano Assim ó É O meu trampo Teoricamente Já é Uma abertura Para a arte Tá ligado Porque assim mano Eu passo muito tempo na rua Tá ligado E querendo ou não A gente que vem da cultura hip hop A gente vive a rua A nossa total referência Seja ela em qual qualificação Ou qual configuração seja É a rua Tá ligado A base do bagulho é a rua Então tipo assim Eu vejo de tudo mano Sim Eu vejo de tudo Tá ligado E tudo aquilo Vira uma referência Ou vira tipo Um ponto de partida Para alguma coisa E pá e pum E Então tipo assim Uma parte ruim mano Do meu trampo É que eu tenho os horários Totalmente bagunçados Tá ligado E Por conta aí tipo Desses horários Eu acabo Não conseguindo encostar Em muitos eventos Que tem na cidade Da cultura Tá ligado Mas em relação Tipo a uma parada Um cronograma pessoal Eu consigo levar Tranquilão mano Porque eu É aquele bagulho mano De tipo Você tá ali todo dia É pá É todo dia uma parada Diferente Não é aquele bagulho Do cara que acorda Tipo Sete horas da manhã O cara pica o cartão Às oito Da manhã Volta às cinco É todo dia tipo O cara é de uma linha De produção Tá ligado O cara vai viver Aquilo ali E pá e pum Então tipo assim Teoricamente Você tem uma certa Limitação Por conta do seu cotidiano E E você Tipo Se eu fosse fazer Alguma outra coisa Eu ia ter que precisar Buscar um ponto de partida Alternativo Vamos colocar assim Agora trampando No meu trampo Não mano Porque é tipo Vamos colocar Totalmente livre Tá ligado Então tipo Eu consigo Eu até gosto Gosto Porque Mano É aquele bagulho Você vê de tudo É um dia faz sol É virar sua matéria prima Total É tipo É a fonte total É um dia sol Um dia chuva Tá ligado Um dia nublado E tipo assim E o que eu falo assim Não é só do clima É tipo Às vezes Tá um dia ensolarado Mas a minha cabeça Acordou chuvosa Tá ligado Ou vice-versa E eu preciso conciliar Aquilo mano Porque querendo ou não Tá ligado A gente tem que ir pro corre Não tem que fazer Tá ligado Então eu consigo lidar bem Mano Consegui lidar bem Tipo Bem Tranquilão mesmo É uma coisa Que eu tava conversando Com o Pi Né Anderson Xavier Sim Monstro Salve Pi Salve Pi Monstro Uma parte 2 Aí mano Dinossauro Fazer uma mesa Tipo Do 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 Chamar Bora Você Chamar o Pi Mano Bora Tá ligado E trocar uma ideia Todo mundo Junto Assim Acho que Que é Legal Pio Pio Mil Graus Que é Tipo Dinossauros uma emoção grandaço na cidade tá ligado e é irmão referência total nessa questão que voltando na quela questão que a gente tava falando de não só a música mas o corre tá é eu vi o o programa o episódio dele tá ligado e o bagulho que ele falou é totalmente real mano de tipo assim é esqueci todos 16 anos não corre uma fita assim e a gente mano a gente precisa se a gente quer aquilo mesmo tá ligado vai ter horas que a gente vai precisar abandonar isso e abandonar aquilo e fazer aquilo e mano se você colocar isso aí na sua cabeça você vai ir mas você vai você vai fazer o corre vai e ele é um cara bom semana porque ele faz o corre dele é muito louco isso porque mano ele virou referência na cidade total né mano imagina isso cara sem referência na parada as pessoas está vindo e tipo o pica rara querer conversar com ele para querer saber o que ele sabe alguma coisa ter a ele como referência mano colocar a pessoa ali como referência eu acho isso genial isso é uma é uma das recompensas do corre né mano é essa questão da referência mano é é um bagulho muito da hora também tá ligado porque como igual falei tipo ele é meio que meio que não é totalmente dinossauro na cidade nessa questão do rap mano eles tinha o que tinha um grupo nas antigas se eu não me engano chamar projetamento projetamento exatamente exatamente é nessa época de escola na minha época de escola tinha um broadinho bem na minha sala assim mano o nome dele é rafael lari mano e o primeiro contato que eu tive com essa coisa de estúdio foi com ele tá ligado ele era um parceirinho assim que tinha na minha sala mano e ele 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 sempre ficava na dele assim tá ligado ele é fissurado em m totalmente fissurado em m isso e esse bagulho que eu tô falando você é tipo mano coisa de eu tenho 26 anos é coisa de quinta série sexta série tá ligado é muito antigo mesmo e aí eu conheci o projetamente por ele que legal mano e eu andava de skate na época tá ligado e o primo que era o broadinho que 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 era do grupo também também andava de skate que é tipo também de outro pessoal da cultura também do skate totalmente arcaico que é um cara dinossaurão também e totalmente referência primo cabeça tipo o estranho que é tipo mano aquele cara lá é é outro cara assim você pega ela assim tá ligado e mano e falando desse bagulho da referência na época tá ligado não tinha recurso não tinha muito recurso tá ligado e e o recurso já é ruim porque a gente já vem a gente já vive numa cidade interior mano que é tudo totalmente mais difícil e tudo totalmente mais atrasado tá ligado e na época na época os cara do projetamente já tinha um cdzinho uma capinha se eu não me engano não não me recordo mano certinho mas era um cdzinho preto assim ó uma capinha preta aí vinha escrito projetamente assim meio que laranja e umas outras cores assim tá ligado e teve um 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 clipe mano que os cara gravou é e uma parte do clipe se eu não me engano o nome da música era superação uma música dos caras chama superação do projetamente e teve uma parte do clipe que os cara gravou na pista e nesse dia eu tava andando tá ligado e se eu não me engano a gente pode ter uma parte do clipe assim que eu até apareço porque eu sempre fui grandão tá ligado e eu me destaco assim eu tava tipo em cima da em cima de uma parte de uma rampa lá e pai os cara gravando então tipo assim é um bagulho que por exemplo na época mano tem dois tipo deve os que eu vou lembrar é tipo dois três grupos de rap que tinha na que tem na cidade que já são bem mais antigos com o cara com os cara que é o pessoal lá tipo é lá da morada do sol lá que tinha o beco isso beco o decreto verbal que é o da época do smith tá ligado mas o que se pode ser que eu esteja falando bobeira tá ligado mas eu tipo vou falar porque foi o que eu vivi tá ligado o que eu vi primeiro os primeiros cara que eu vi gravar um clipe de rap fosse cara tá ligado numa época que tipo pra mim sim aquilo era desconhecido eu só conseguia ver aquilo lá lá tipo um celular tá ligado tipo o que já era pique de cara lá da capital que a gente olha o bagulho vendo do interior e fala assim caralho esse cara é foda esse cara tá 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 monstro tá ligado então tipo assim mano se você for pegar para analisar ele mano naquela época ele já fazia esse corre e tipo não sei porque o grupo não sei porque o que o grupo acabou tudo mais tudo mas tipo assim você vê que ele continuou mano continuou e tá aí porque é um bagulho que ele como ele diz 16 anos tá ligado e é o bagulho que ele acredita e leva o bagulho na risca e até lançou o álbum dele no ano passado nas aventuras lançou os aventuras de pia e aproveitando falando isso de do álbum do pi que você falasse seu álbum cara eu sou ano passado né mano eu lancei no final do ano passado mande a hora dia 15 de novembro lancei é som saiu seis faixas aí e mano é tipo uma história totalmente maluca desse real que foi assim mano é aquele bagulho mano tipo 12 13 anos de rap eu nunca cheguei a lançar nada tá ligado a o como eu disse mano primeiro contato que eu fui ter com o estúdio foi na casa desse parceiro da escola sim o rafael lari mano ele tinha um pczinho e tal ele comprou um microfone assim redondinho assim eu nem sei que modelo que era um bagulho tipo muito antigo tá ligado e mano foi mó brisa até mano eu encostava na casa dele pai pum e na verdade eu a gente foi se aproximando um pouco mais na sala de aula porque ele ele era uma pessoa que ficava meio na dele assim tá ligado e só que a gente tinha as mesmas idéias então a gente foi ali trocando umas idéias pai pum e tinha outro parceirinho dentro da sala que era o ricardo mano é que também fazer umas rimas e o ricardo ele eu gostava tipo a gente ficava muito próximo ali que era era bem que um grupinho ali tá ligado e o ricardo ele tinha uma brisa de conhecer é cantores novos sim legal tá ligado que na época foi quando eu conheci tipo conicril é raicais que e ele era uma pessoa assim que ele brisava muito nas rimas sim tá ligado naquele esquema de tipo assim naquela coisa de das metáforas e tudo mais tá ligado ele brisava muito e a gente ficava a gente é tipo chegava a gente não se dava muito bem coisa de matemática e estudo mais nosso ano as aulas que a gente tinha preço era sempre filosofia histórica era o que a gente dava melhor tá ligado e então tipo assim o resto das aulas a gente tava dormindo né era tipo um é tipo era normal infelizmente o Brasil acima tá ligado e e aí a gente ficava ali mano bater escutando assim é ele tinha um celularzinho melhor que o meu tá ligado então ele ele baixava as músicas dele porque ele tinha uma condição melhor e pá e aí ele baixava as músicas no celularzinho dele nós ficava meia no fone mano e escutando as letras do bagulho tá ligado e e aí mano olha essa rima aqui que foda que bagulho louco é que esse cara conseguiu fazer esse pai e aí tipo depois veio essa parada do do rafael lar a gente foi começando a trocar umas ideias que foi a primeira vez que eu encostei na casa dele que eu tive mais ou menos o contato de como que funcionavam a gravação de que ele fez alguma coisa tá ligado é muito básico e eu totalmente chucro sem conhecimento nenhum tá ligado tipo 00 e aí ele tinha lá o pezinho dele pai pum e o microfone Zinho dele redondinho e era um programa que usava chamava audacite mano a gente chegou pra porra tá ligado mano arcaicão total e ele mano e ele abriu a parada lá e começava a mexer e pai pum e eu assim mano sentava na caminha dele assim e ele era fissurado em emino fissuradão em eminem tá ligado pegava todas as tradução do eminem pá e aí a base de rima dele ele também fazia uma base de rima dele era em cima do bagulho do emin e a gente mano improvisou um pedestal lá mó bagulho louco pegar um pedaio de cadeira um cano um cone eu tenho a foto dessa desse bagulho até hoje colocando o microfone lá e colocando para marchar e aí mano é o primeiro contato que eu tive foi aí e veio o bagulho das batalhas tá ligado e eu escrevi escrevi escrevia mas tipo a gente vive no interior tá ligado então tipo estúdio de música é uma coisa que tá ligado é difícil pegar um cara tipo que um produtor alguma coisa assim que que pá tipo não é igual você vai na capital tem isso aí por metro quadrado tá ligado hoje em dia tem mais opções é tem muito mais opções então tipo assim a primeira música que eu gravei no estúdio eu tive que ir para a várzea paulista caramba sair daqui foi para a várzea paulista gravei na sold food gang mano nossa mano sério nossa que estou e gravei com r a mano que dá a ver com r a meu primeiro som que eu tenho gravado é um som chama vira o jogo mano é um bombepão tipo classicão tá ligado o primeiro som que eu gravei e eu gravei com r a o r a que produziu o meu som que era desguei e estúdio desguei ou desguei estúdio uma fita assim que era na sold food gang que era tipo que é g dos caras tá ligado e o adotado e ang buda mano eu cheguei no monstro mano só só maluco foda e eu não conheci os caras eu fui conhecer depois tá ligado na época isso aí tipo isso aí tem 10 anos atrás mano tá ligado você tem 10 anos atrás então tipo assim mano eu gravei esse som e meio que estagnei tá ligado depois eu tive outras oportunidades de gravar mais sons participei de um grupo de rap também a gente gravou uns sons também mas eu nunca cheguei a lançar tipo alguma coisa minha própria tá ligado e aquele bagulho mandi eu ia em batalhas tudo mais foi acabando não indo mais e tal e fazer as minhas coisas no pessoal ali mas aquele bagulho de tipo assim você vai crescendo as responsabilidades vão vindo tá ligado e você fica naquela naquele naquela brisa assim mano mas será que vai sim tá ligado ou tipo mano mas e aí passa querendo ou não nós vivemos no Brasil Oi e a parcela de artista hoje em dia se você não tiver um cara que invista em você alguma coisa que você esteja raipado você passa fome você for viver da arte essa é a real do bagulho é mano essa é a real do bagulho tá ligado é uma coisa tipo mano é impossível eu luto contra esse impossível já faz alguns anos tá ligado tipo tentar viver de arte porque é muito difícil é muito difícil e o país é um país que não apoia isso mano não apoia tem estrutura e querendo ou não tipo assim mano nós vivem em São Paulo mano é um um estado totalmente capitalista e monetário tá ligado que querendo ou não é onde gira a maior parcela de dinheiro do país tá ligado então mano tipo se você for viver de arte é muito difícil e você vai crescendo e você vai encarando aquilo tá ligado que o seu dia 5 vai chegar sua conta vai chegar e você não vai chegar na CPFL vai mandar uma rima para o cara entendeu e vai falar assim mano dá uma foto é vou passar uma visão para você aqui e aí você não corta a minha luz lá mano não dá três versos para o sai entendeu tá ligado vai mano não tem como então e foi indo mano só que era um bagulho que assim mano as pessoas que que eram mais próximas ali que que estavam no meu redor sempre me incentivaram e eu próprio não me incentivava mas aí nesse tempo você parou com tudo nesse meio tempo tudo parei com tudo tá ligado e tipo eu tirava de brisa de lazer tirava de lazer tá ligado tirava de lazer aí mana é é uma história muito maluca mano é e eu fui um certo dia acordei mano e e peguei e falei mano tô com vontade de escrever uma rima tá ligado tá ligado tipo de fazer um rap e tal fazia muito tempo que eu não em batalha eu acompanhava os moleque tá ligado é já tinha parar a batalha do peixe já tinha se acabado e pá que eu fui um dos organizadores batalhei lá também teve uma batalha que acontecia antes tá ligado que era a batalha do ceac era o índio que era o frente lá sim e que era uma batalha que encostava também e tal e antes deles tinha uma outra outra batalha mano que o o smoke fazia na plebe mano sim eu não vou recordar o nome tá ligado que eu encostava também e tal e e depois desse tempo assim eu peguei me afastei mano um certo dia eu acordei mano eu preciso tipo sei lá mano tô com vontade tá ligado eu peguei minha televisão lá liguei minha televisão entrei no YouTube lá coloquei beat free bumbap lá aham aí o beat deixa o beat rolar lá rolar lá e comecei a fazer um freestyle mano você fazer um freestyle pá e aquele e e naquele freestyle vem aquela você relembra tudo aquela caminhada né mano e pai e e aquele bagulho de todo dia tá escutando rap tá ligado de todo dia tipo assim você conhecer pessoas novas e conhecer os caras que das antigas que tá caminhando que tá subindo e pai pum e você cria aqueles aquela certa parcela de esperança de um dia poder tá lá também tá ligado mano eu fui lá fiz esse freestyle tal esse dia e tal e foi e foi indo tá aí mano comecei a escrever de novo escrevia dali escrevia daqui tomava um apreço dali pai pum só que eu não tinha tanto contato mais com as pessoas que que eram do meio musical tá ligado aí eu fui ter o contato com comecei a ter um pouco mais de contato com o cota mano não sei se você conhece o cota como você corta monstro 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 aquele moleque lá é sem palavra tá ligado e o cota tinha o cota faz parte da slay né mano sim na época ele fazia a parte da da pra ninguém é verdade fazer a parte da pra ninguém aí mano eu tô tipo trombei no lugar aleatório tá ligado e ele fazia umas rimas também pai pum e mano a gente foi e ele pegou e falou mano eu vou lançar um álbum aqui pá e tipo vão ter um bicho aqui que entrar nesse vídeo foi mano que vai entrar eu e vou entrar nessa porra colher na casa dele mano escrevi a letra e gravou o bagulho aham mano nessa que eu gravei a parada ele mesmo tenho tinha uma caminhadinha na casa dele lá pai pum do home studio dele e mano eu escutei aquele bagulho mandou tipo uma pré é uma premix sim que é um dos sons que tá no álbum toda hora tá ligado que é um dos sons que tá no álbum que é o faladores que tem a participação dele tá ligado é o único fit que tem no álbum tá ligado porque foi o primeiro primeiro de tipo assim uma cota que eu fiquei parado então que foi o começo do bagulho tá ligado não então tipo eu não ia colocar mas eu aí eu depois eu peguei não reflete pessoal não mano eu vim tipo esse bagulho me ressurgiu tá ligado e aí tipo eu fiquei escutando aquele sonho e batendo na tecla foi mano caralho mano aí mostrava para uma linha ali eu peguei uma linha aqui uma parada aqui e e os cara pegaram e falava assim mano você sabe fazer a caminhada tá ligado você tem tipo um talento vamos supor tá ligado e aquele pago e foi acendendo de novo aquela chama foi acendendo de novo e pai pum e todo dia era rap todo dia era rap todo dia era rap o mano o ano passado para mim foi tipo um ano maravilhoso e ao mesmo tempo ano ruim tá ligado vi coisas boas mas ao mesmo tempo vive coisas ruins tá ligado e é o hip hop para mim é um bagulho é mais do do que uma válvula de escape tá ligado é é tipo mano é a porta de saída e a porta de entrada é o refúgio a moradia ou a o travesseiro para dormir tá ligado é sobrevivendo no inferno nada como um dia após outro dia para mim aquilo lá não é um álbum a bíblia sim ligado tipo ela tô com aprovação assim eu tô com água eu tipo eu não consigo achar aquela resposta um livro de alta ajuda mas eu escuto um uma música e eu consigo um rap eu consigo achar a resposta muito disse em uma irmã tem isso tá ligado eu acho que o Michael Phelps mano Michael Phelps antes de entrar nas piscinas tá ligado eu escutava rap por causa que o rap tem essa pegada de falar que eu consigo eu eu sou foda eu vou lá papá saca trazer essa energia daquele do seu seu poder interior tá ligado tipo vamos lá que vamos lá e vamos fazer vamos lá e vamos fazer vamos lá vamos fazer o Serginho também da seleção de vôlei mano sim sim rap para caramba sim ele sempre escuta relacionais antes de começar quando ele jogava né mano antes começar os jogos ele escutava Racionais para chegar naquela pegada fé em Deus que ele é justo mano você já dá aquela energia cara o a parada do de para mim o Racionais é uma bíblia mano é porque é isso mano ele você é são dois sucos mano é um suco na sociedade e um soco em você é tipo assim você precisa você tem a direção para os dois tá ligado se você não tipo vamos entender como é que funciona vamos colocar um sistema os cara da direção sim não tô num dia bom não tô num dia ruim preciso de uma os cara da direção não tá ligado passa a flanela na cabeça não é um soco no meio da boca mas é real tá ligado é real e então tipo assim mano não foi um ano bom mas ao mesmo tempo foi um ano bom tá ligado vivi coisas boas mas também passei dias difíceis eu rio o hip hop sempre tava lá mano o rap sempre tava lá e eu tinha na minha direção de tudo e aí tipo assim é a mostrei tipo dois três sons que eu tinha gravado ali nesse período de tipo seis sete anos assim para pessoas aleatórias e paipum e mais e e umas pessoas que que estavam tipo chegando para perto assim no ambiente tal tu que pac que hoje fazem parte da família tá ligado e tipo eu mostrava o som para os cara aí tipo os cara pegava e falava assim mano caralho é muito foda tá ligado é muito foda mesmo e aí mano passei uma aprovação tá ligado e e o rap tava lá mano e aí eu peguei tipo comigo mesmo falei mano caralho mano todo mundo me incentivando no bagulho do rap e eu tô tipo dando vamos colocar assim prioridade para outras coisas tá ligado só que quando eu preciso de alguma coisa o rap tá lá então porque assim eu tô naquela semana é só vem a mim o vosso reino nada tá ligado entendeu porque querendo ou não não é só sugar você tem que contribuir também mano devolver para a cultura sim tá ligado e aí foi isso mano e eu peguei e falei eu coloquei na minha cabeça eu falei mano caralho tipo 12 anos no bagulho tá ligado tipo várias caminhada pá porra mano todo mundo que escuta o bagulho tá falando com o bagulho é da hora então é isso mano primeiramente tipo assim a gente tem que levar com certeza a gente tem que levar em consideração a questão do ouvinte né mano e aquele bagulho também que a gente tipo assim a gente não tá fazendo uma parada um monte de palavra em cima de uma música lá de um ritmo não mano a gente tipo dá uma direção para as coisas um tipo é uma letra que salva vidas né mano então foi isso mano foi tipo a minha aprovação que eu achei eu o o meu ponto de saída e nessa daí eu falei mano caralho mano todos os momentos bons o rap tava lá e todos os momentos ruins ele também tava lá então mano e aquele bagulho assim é tipo não é fazer por por preocupação de tempo por sei lá mano tipo um hobby ou alguma parada assim é amor mesmo tá ligado amor e aí veio isso aí veio o álbum tipo assim é 10 anos eu gravei três músicas eu fiz o álbum em um mês em um mês um mês foi um mês um mês um mês vou até mandar um salve mano na isso mano que eu me odeia tá ligado porque eu fernizei ele hoje bem aqui ó na nossa velha está ligado mano e falar isso ontem fernizei ele ontem lá lancei um som são novo primeiro do ano tá ligado da hora gravei ele ontem e foi assim mano conheci o nice pelo cota porque faz parte da islé e pá e tem aquele bagulho tipo da gente não ter muito acesso da questão do estúdio na cidade tá ligado e os moleque lá eles são dito né pessoal da slide turma solta e tudo só quase tudo é sem ter um pouco de um pouco em cada canto lá mas o que me chama atenção neles é que eles são muito nismo se são nidos demais tá ligado e eles realmente tipo fazem o bagulho porque amam tá ligado a gente pode acompanhar os cara na rede social tipo é segunda domingo os cara tá lá mano teclando e falando tá teclando e cantando e cantando mano e aí a parada acho que é uma das filosofias para você obter um progresso mano que eu acho que nem curto muito essa palavra de sucesso que a gente meio que criou um outro sentido para a palavra sucesso que é dinheiro tá ligado sim progresso mano eu acho que essa é a parada do progresso fazer 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 se você ama se é aquilo que você ama mesmo fazer mano tem que fazer todo dia tem que tá lá fazendo entendeu da cara você tem que pá é muito louco isso porque quando você parou e aí você voltou você teve essa sim essa essa ligação né onde olha o rap tá aqui ufa você entendeu é aqui ó tipo esse foi o seu refúgio foi você não tem que ser refúgio é isso acontece eu vejo muita gente falando isso ligado para parte a pessoa para parte ela não se sente bem mano é do artista tá ligado cara nasceu parte não consegue fugir mano o cara para mas vai fazer outros corre a fazer outras fita mas a arte vai vir na porta ele vai falar volta e agora você falando a caminhada dessa tipo assim é uma certeza que eu que eu tenho assim comigo mano que eu vi várias pessoas me falavam isso tá ligado mano mas por que que vai parar de fazer o rap continua fazendo um rap tá ligado não tem as respostas tem as respostas mas faz o rap e eu tipo não priorizava tá ligado aí tipo dava um desacerto ali não peraí volta aqui rap cara tá ligado e e é isso mano é aquele bagulho mano quando você nasce para fazer aquele bagulho não tem como e tipo assim hoje como as coisas estão caminhando do jeito que estão e pai pum eu tipo tenho total certeza de que eu nasci para fazer o bagulho mesmo tá ligado porque aquele bagulho de amar mano né não é tipo humano entrar dentro de um estúdio assim e tipo fechar a porta ali mano isso que você vê o mic na sua frente assim a trackzinha do bit rolando é aquele bagulho e uma uma das paradas tipo assim eu gostar muito dos caras de lá mano porque eu encarei tipo criei uma metáfora na minha cabeça assim de que eu voltei a fazer o rap por conta da aprovação tá ligado da dificuldade que eu passei tudo mais e aí mano geralmente tipo você for criar uma metáfora assim a pessoa quando não tá bem ela vai no médico tá ligado é o nice era meu médico e eu tava aquilo com a consulta tá ligado e e foi isso mano porque os caras me recebeu de um jeito mano que parecia que eu tivesse lá tipo há 30 40 anos tá ligado porque não é tipo assim pela tipo sei lá mano por qualquer outra coisa aleatória que que você possa não se dá bem com uma pessoa mas é o que as ideias dela mesmo o intuito é o mesmo tá ligado e ser mano a gente vive na rua assim tá ligado que vem da cultura hip hop a gente tem aquele bagulho de encarar a maldade na bolota dos lois assim tá ligado a gente encara muito isso vê muito isso porque querendo ou não na rua é bagulho louco tá ligado e mano cheguei lá tá ligar os cara me acolheu de um jeito mano que é tipo família mesmo tá ligado família mesmo tipo então mano é o alvo veio disso mano o alvo veio disso tá ligado de tipo muitos anos meio que com a porcentagem de frustração pela vida batendo na sua cara e falando não isso aqui não é para você tá ligado tá ligado mas o seu coração dizendo não você sabe fazer as pessoas ali falando é entendeu mas isso e aí mano é tipo uma das dificuldades em particular que eu passei esse ano foi o startman foi tipo aquele bagulho assim de falar não mano peraí cara é isso aqui que eu quero tá ligado isso aqui que eu vou fazer e tipo mano é é é tipo é é aquele bagulho manda válvula de escape tá ligado sim e foi o que que foi mano e aí surgiu o álbum acho que é muito essa pegada que você falou de ir para o estúdio ver ali até que rolando daquela fechou a porta ele se começou deve ser uma pegada que para mim por exemplo imagino no no sarau tá ligado eu chegando assim no mic e recitando na hora que eu tô recitando que eu tô vendo todo mundo olhando assim pá vem aquele negócio humano é que queria tá é tá ligado sem ter eu ia tá mano mano eu tenho umas visão assim tá ligado é ter um parceiro meu ano que é irmãozão total parceiro tio salve tio é mano ele é fissurado em em funk tá ligado ele é muito muito funk a base dele é mais mais funk ele não escreve nada ele só é um ouvinte mesmo mas ele é um moleque assim mano que ele é ele é tipo é meu amigo é meu irmão é meu pai ele é mais novo que eu tá ligado só que aquele mano que você pega e fala assim mano aquele cara tá comigo eu sei que ele tá comigo ele me dá a direção e puxa a minha orelha tá ligado aí mano é ele tem muita referência do funk tá ligado tem muita referência do funk e tudo que eu que eu pegava aí fazia mandava para ele se ele escutava parado e pá e aí mano esqueci porque que não começou os assuntos nós estamos trocando essa ideia não é a ideia que eu tava falando do álbum para eu falar desse seu truta aí que é culto funk ele curte um funk aí veio a questão do do bagulho do álbum tá ligado e ele pegou tipo humano nessa aprovação ele tava comigo tá ligado tipo tinha que trocar umas ideias pai com encostava nele pai pum e ele tipo enxugava minha lágrima e fazia sorrir tá ligado e ele mano foca nessa porra caralho faz o bagulho mano você gosta de fazer o bagulho você sabe fazer o bagulho tá ligado esquece os outros bagulhos vai fazer essa forma e mano meti macho meti macho e a gente encostava agora lembrei que a gente tava o que eu ia falar a gente encosta em a gente encostava no espião porque como ele gosta de funk eu sou mais do rap então hoje tem esses festivais de trap funk vai com o que é dura assim o comercialzão e a gente encostava no espião e a gente ficava assim eu pegava virava para ele assim e aí tio será que um dia vai estar lá em cima lá mano tá ligado porque querendo ou não tipo assim mano você vai no espião assim de 10 12 mil pessoa você vai tipo você vai ver o cara que tá cantando mas a gente que faz é para a gente se imagina lá sim e fica imaginando o dia que a hora vai chegar e eu e ele é tipo as ideias mande 24 por 48 e tudo que os bagulho que eu faço eu sempre mando para ele primeiro sempre para ele primeiro e aí a gente fica nessa brisa mano e vai tá lá no meio do show assim ainda fica olhando para um aí eu tipo tá lá curtindo para aí eu viro para a cara dele aí tio será que o dia vai chegar nesse patamar tá ligado aí ele lógico que vai você tem potencial você sabe fazer o bagulho ele me incentiva mano não é 100 é mil por cento tá ligado porque mais um motivo daquele bagulho que eu tava falando você são tipo pessoas que escutam o bagulho e acreditam mais do que eu mesmo e é muito bom ter essas pessoas em volta da semana não é muito bom só a arte não só você é bom a gente também tem se reconhecer o que a gente faz sim tá ligado tipo é uma parada que eu falei com o dog eu acho que no primeiro episódio é uma parada que eu trago como uma lição de vida que ouviu santi falando uma vez nós temos que nos reconhecer nossa própria genialidade tá ligado sim a gente tem que saber que tipo que a gente faz é bom mano então você tem ali os caras validando falando que é bom é legal bacana mas você não tem que olhar para o seu bagulho para o bagulho fala é bom e vestir é vestir essa carapuça e carapuça o que eu faço é bom é brabo é bom mas mano eu te fazer a seguinte pergunta aonde a gente pode escutar o seu álbum como que a gente faz para escutar seu álbum mano é esse álbum ele tá disponível acredito eu que quase em todas as plataformas tá ligado tem meu canal no youtube lá ele foi o padrão no youtube é spotify deezer a gente precisa acumular é coiote com 2 e tá ligado o vulgo tá coiote com 2 e é o nome do álbum chama quem tá mano quem tá é uma pergunta mesmo tá ligado quem tá por conta dessa de um tipo não é só uma pergunta aleatória ela tem totalmente uma história tem a ver com quem tava lá do vai deixar um pouquinho assim mais ou mais ou menos tá ligado e tem a ver é tipo assim aquele bagulho é tipo nós quer ver que eu não da nossa idade assim pá bagulho de rua a gente fica na uma frase assim mano tipo a quem tá é nós tá ligado quem tá é nós tá ligado só que para mim esse quem tá é uma total interrogação sim porque como a gente como eu te disse eu passei tipo 10 anos sem lançar nada quem que tava nesses 10 anos era tipo tipo o cara que ama fazer rap é o cara que tem suas responsas é o cara que tipo quer fazer o bagulho mas automaticamente tá se frustrando então eu não sabia quem era ou quem tava tá ligado e por conta de tipo assim lá fazer o álbum no bagulho de um mês assim mano eu decidi colocar essa frase tá ligado tá ligada quem tá porque aí tipo hoje eu sei quem tá tá ligado então bora aí pesquisar quem tá no YouTube no Spotify em todas as plataformas e eu queria te fazer a pergunta manda que é a pergunta o podcast pode arte pode arte pode arte o que pode na arte o que pode na arte mano é para mim pode tudo tudo mano o que não pode na arte o que não pode na arte é uma pergunta que eu não consigo achar uma resposta porque eu tenho uma visão assim de eu encaro consigo encarar tipo mais ou menos é mais ou menos não mano 100% das coisas como uma arte muitas pessoas não encaram desse jeito ou tipo cada um tem o seu ponto de vista e tudo mais mas eu tenho uma questão que uma definição pessoal de que tudo é uma arte mano é tem pessoas que são boas em fazer coisas específicas e pessoas que são tipo e pessoas que são boas em lavar uma louça ela é melhor naquela lá não essa pessoa lava uma louça foda tá ligado é uma arte mano sim tem pessoas tem a arte de fazer tipo mal por exemplo tá ligado tipo não essa pessoa é fila da puta tá ligado mas ela é boa no que ela faz então é uma arte sim eu consigo tipo mais ou menos encarar como isso aí entra para aquela questão pessoal de pegar e falar assim o que você quer para qual arte você quer para perto de você eu encaro como assim então eu vejo tudo como uma arte mano por exemplo é o cara que tipo montou essa parada aqui o cara que faz uma parada do som e pai é uma arte o cara se destacou naquilo ele é uma arte que ele faz o tipo o pedreiro que ergue o muro é uma arte tá ligado aí vamos colocar assim tipo sei lá em uma visão da sociedade assim o cara que tipo sei lá especialista em assaltar um banco aham cara é artista tá ligado na visão da sociedade não é uma coisa boa mas ele não deixa de ser um artista sim então eu encaro tudo como uma arte tá ligado seja ela positiva ou negativa ou seja mais na visão da do dos apreciadores do que no próprio artista que tudo que a gente faz é uma arte mas vai depender aí mas depende do como você enxerga como você enxerga se você acha bom se você não acha bom e se você vai pegar para você é o seu filtro mano é o seu filtro tá ligado então eu encaro arte como isso mano tudo é uma arte seja ela remunerada ou não remunerada seja ela com holofote ou sem um holofote porque mano querendo ou não é a arte é aquilo que o dinheiro não compra mano sim vem dizer assim tá ligado então tipo assim eu encaro mano eu encaro uma pessoa que que sei lá ela tipo acorda de manhã e ela dá um bom dia para todo mundo aquilo para mim é uma arte mano tá ligado que é uma coisa é uma arte social tá ligado é uma coisa que o dinheiro não compra e nunca vai comprar mano que é uma que são coisas hoje que estão totalmente extintas e escassas sim tá ligado então eu consigo entender para mim comigo mesmo que tudo toda a atitude ou toda a ação tá ligado seja ela é intencional ou não intencional mas que ela seja uma arte aí entra a questão pessoal de qual arte você quer para perto de você e o que você tipo se identifica uma arte que você se identifica aí e trazer aquilo para perto tá ligado se não é uma arte que você se identifica não é só arte pronto mas mas isso não quer dizer que aquela não indicando e isso tá ligado não é isso que eu gosto não quero dizer essa oi mano entra aquele bagulho tipo assim do preconceito tá ligado teórica indiretamente tá ligado e da sei lá de uma diversidade ou sei lá de uma outra coisa e querendo ou não a gente que vive na cultura repiope a gente prega fica totalmente ao contrário sim de não ter esse preconceito essa divisão tá ligado é um tipo sei lá às vezes eu gosto de chocolate você não gosta tá ligado e tá tudo bem tá ligado e a gente vai seguir a vida eu com meu chocolate você sem eu sei lá às vezes vai comer uma coxinha e tá tranquilo mano tá ligado a arte do hip hop é essa união é a união todo mundo tá ligado então eu encaro a arte como isso mano tudo é uma arte tu é mas aí entra a questão de você da da sua do seu trazer a arte do seu gosto para perto mas para mim tudo é uma ótima da hora da hora da hora coiote mano a gente precisa fazer uma parte 2 vamos fazer desse estilo que eu tava falando para você do início chamar uma outra pessoa se eu sou mais algum MC que seja motoboy também mano imagina dá para fazer os três MCs aqui motoboy falando de rap falando de vivência de moto mesmo tá ligado a gente vai começar a reclamar de aplicativo e taxa aqui tá ligado eu chamo o galo aqui é é é bicha aí aí nossa aí já era não a tuba não só cancela a gente cara minha relação acabou e o polícia prendeu minha volta entendeu mais ou menos suas ideias tá ligado obrigado mesmo você tá topado porra você é louco eu que agradeço aí mano agradeço obrigado aí pelo convite de geral aí mano apoio da da rádio Jornal também seu convite e a questão de receber a gente aí da hora mano e é um bagulho que é como eu te disse mano a iniciativa que vocês estão tendo aqui tudo mais o programa de vocês o movimento de vocês é uma coisa que não tem na cidade mano tá ligado então é uma parada assim mano muito monstro tá ligado é tipo elogiável total mesmo assim o corre que vocês estão fazendo aqui mano porque querendo ou não é tipo vocês estão abrindo voz para quem não tem voz mano pode pá porque querendo ou não a gente já vive no interior as coisas já são mais difíceis né mano o acesso da da gente ter essas paradas aqui é mais difícil então é isso mano é a voz de quem não tá tendo voz que dá oportunidade para várias pessoas igual eu tá ligado da cidade que que é o que eu já vi em vários episódios aqui que vários que vão vir ainda que tipo vão ter oportunidade de falar uma coisa aqui que ninguém sabe tá ligado o que às vezes o cara tá passando na rua e o cara tem uma caminhada uma corre faz uma paz de bagulho e você não sabe e tem um monte de aqui tem um monte onde tem vários mano vários vários é isso mano obrigado mesmo satisfação esse aqui é o nosso pode arte que pode na arte que não pode na arte agora eu vou para o meu momento clichê se você tá assistindo curta compartilha compartilha com mente com todo mundo e marque o pessoal marca o crush marca namorado namorada namorada de marque tudo mundo compartilha com todo mundo compartilha com o papagaio com vovô com a vovó porque esse aqui é o podcast pode arte que pode na arte que não pode na arte se você não gostou compartilha também que vai estar ajudando o nosso engajamento e é isso espero vocês na próxima até mais e aí e aí e aí e aí